O que tá faltando é justiça, é lei, né, porque aqui não pode ser terra sem lei, as redes sociais não podem ser terra sem lei e a gente precisa que esses, que esses delinquentes paguem, porque não tem outra palavra, são delinquentes, tá, que não respeita a memória de uma pessoa que se foi, seja ela qual for, né, porque é minha filha e é a Marília, não, não respeita a memória, não respeita a dor da família, tá, e quero deixar um recadinho pra essas pessoas que fizeram isso, tá, vocês vão lembrar de mim, vocês vão lembrar de mim, num certo momento da sua vida, eu não desejo pra você a dor que eu passei, não, mas num certo momento da sua vida, você vai lembrar disso que você fez e vai lembrar de mim, tá, porque... E pra aquelas pessoas que nos amam, aquelas pessoas que me ajudam em oração, aquelas pessoas que tão vendo o legado que ela deixou, aquelas pessoas que me ajudam com o leozinho, né, pra criá-lo saudável, com o meu filho, é, não compartilhem, não compartilhem disso, isso é crime, não, não dê ibope pra criminoso, porque você vai tá cometendo um crime também, tá, e... E dizer que não, não compartilhe, não compactua com isso, não, viu, é, tá tudo bem, aqui, o que a gente planta, a gente colhe, por isso eu disse que ele vai lembrar de mim, tá, em determinado tempo da vida dele, ele vai lembrar de mim, e beijo, bom dia pra todos.